Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje vamos ver Chevrolet Corsa Picape à venda a partir de R$ 6.000. Lembrando que todos os anúncios aqui são do LX, eu não tenho vínculo com nenhum vendedor, mas caso você se interesse por alguns veículos e queira o contato, vou estar deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links. E é por lá que vocês conseguem o contato dos vendedores. Mas eu peço que vocês tomem cuidado, sempre sigam nossas dicas de segurança, nunca dê dinheiro adiantado, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e sempre leve alguém com vocês, tá? Seja um amigo, um parente, um mecânico de confiança pra estar auxiliando vocês, é bem importante. E se você gostou dos anúncios, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, é muito importante a sua inscrição, que vocês deixem o like também pra estar me motivando a gravar mais vídeos aqui pra vocês. E claro, deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber. Nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo esse vídeo, pra que a gente possa estar interagindo com vocês aqui nos comentários. E lembrando, né, lá no final do vídeo eu vou estar deixando uns abraços pro pessoal que pediu abraço no vídeo anterior, tá bom? Eu tô agora com essa dinâmica, então é isso, no final do vídeo eu tô deixando uns abraços. É isso aí, e bora pro vídeo! Bom pessoal, primeiro anúncio aí, temos um Corsa Picape do ano de 2006, está localizado na região de Manaus, no Amazonas, corzinha vermelha. Bom, a parte da pintura tá em excelente estado, né, tá bem pintadinha, tem detalhes pra fazer, acho que lanternagem também vai ter que ter, fazer uma coisinha ou outra. E a parte aí do interior do veículo a gente consegue observar que os bancos estão em bom estado, né, assim como o volante e o painel, mas que os forros de porta aí tá faltando, né. Então é isso, lembrando que aqui, pessoal, são realmente veículos aí pra quem quer trabalhar, pra quem quer começar a ganhar uma graninha extra, não é nada novo aqui, veículo novo, veículo zero, tá bom? O item do canal não é esse, é realmente ajudar o pessoal que tem pouca grana e que consiga, né, querendo ou não, fazer uma graninha extra aí com esses veículos. Bom, na descrição ele diz que vende aí uma Picape Corsa do ano de 2006 e que pra mais informações ele pede aí pra que vocês entrem em contato. Num valor de 6 mil reais. Segundo anúncio, temos outra Picape Corsa, ela é do ano de 2000, 2001, está localizada aí na região de Manaus, no Amazonas. Bom, pessoal, essa aqui até que ela tá em bom estado, né, assim, a parte de panelaria tá boa, pneus também, a pintura não encontrei muitos detalhes pra fazer, de ferrugem ou amassados, né. Tem essa foto que aparece um pouco do interior do veículo, bom, a parte dos bancos me parece que estão bons, né, bancos em couro, não tá rasgado, e o volante e o painel também, né, estão ok. Na descrição ele fala que aceita a troca, né, que ele vende aí, né, um Corsa Picape do ano de 2000, 2001, e que ele vende e troca por moto. Ele não falou o modelo, né, mas aí qualquer coisa vocês conversem aí, né, direitinho. Num valor de 6 mil e 500 reais. Terceiro anúncio, temos outra Picape Corsa, ela é 1.6 do ano de, deixa eu ver aqui, que ele não colocou na descrição, é, o ano de 2002, está localizado em São Paulo, infelizmente só temos essas, é, essas duas fotos, né, pra analisar. Bom, me parece que ela tá em bom estado, a parte da pintura tá boa, assim como os pneus também, não tem, temos fotos da parte do interior aí do veículo, né, pra gente ver como que tá os bancos e tal, mas infelizmente somente essas duas fotos mesmo aí, né, pra avaliar. Bom, na descrição ele diz que não aceita a troca, né, que, bom, é uma oportunidade pra trabalho ou no dia a dia, que o carro é muito econômico de manutenção, é, versão básica, tá, ele fala, travas, alarme, toda a suspensão dianteira feita, tudo original, é, freio, enfim, carro seguro com dois pneus novos, né, e que a documentação também, ele comenta aqui que está todo em dia. Num valor de 9 mil e 200 reais. Quarto anúncio, temos uma picape do ano de 95, ela está localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, pessoal, tem seus detalhes de uso pra fazer, não tá tão ruim, é, a pintura até que tá boa, os pneus também, a parte do interior do veículo, os bancos aí, né, tá um pouquinho rasgado na parte do encosto, tanto do motorista quanto do passageiro, mas enfim, nada que te impeça, né, de andar, volantinho e painel também estão ok, traseirinha também tá em bom estado, né, não tem muitos detalhes aí pra fazer. Na descrição, ele fala que não aceita a troca, que ele vende uma picape córcea do ano de 95, o carro está em dia, rodando, ele fala que precisa de uma pequena manutenção, mas não fala aí, né, o que tem que arrumar, o que tem que, o que tem pra fazer, né. Num valor de 10 mil reais. Lembrando, pessoal, se você se interessou aqui por alguns veículos, né, sigam sempre nossas dicas de segurança, Corsa, nunca dê dia jantado, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e sempre leve alguém com vocês, tá? Seja um amigo, parente, mecânico até mesmo, pra estar auxiliando vocês, é realmente bem importante. Bora pro próximo anúncio. Quinto anúncio, temos outra picape Corsa do ano de 98, ela está localizada na Paraíba, corzinha preta, bom, tem detalhes de uso, né, pra fazer, a pintura não tá 100%, tem alguns saladinhos, mas nada muito grave, pneus também estão ok, traseirinha tem também alguns arranhões, né, na parte do para-choque, mas realmente, pessoal, coisas básicas, assim, dá tranquilamente pra trabalhar, se documentação e mecânica em geral estiver em dia, né, tá super de boa aí pra tirar uma graninha. Na descrição, ele diz que aceita a troca, né, que vende uma picape Corsa do ano de 98, e ele fala que também é GNV e gasolina, tá, os dois aí, GNV e gasolina, num valor de 11 mil reais. Sexto anúncio, temos uma picape Corsa do ano de 2000, 2001, ela está localizada em Fortaleza, no Ceará, é, bom, pessoal, ela tá em bom estado, tem seus detalhes de uso pra fazer, na descrição ele já fala que tem alguns detalhes, mas por foto, assim, me parece que tá bem conservada, né, por isso também é importante ver o veículo pessoalmente, a gente consegue observar melhor, ver realmente o que tem ou não pra fazer, se cabe ou não no seu bolso, né, arrumar ou não, mas enfim, os pneus me parece que estão ok, a parte do interior do veículo tá em bom estado, né, os bancos estão bons, volante, painel, na descrição ele fala que vende uma picape Corsa do ano de 2000, né, 2001, com motor 1.6, e ele fala aí que precisa de reparo na lataria. Bom, igual eu falei, né, pro foto não aparenta, por isso a importância aí, né, de avaliar pessoalmente. Num valor de 12 mil reais. E em sétimo e último anúncio, temos aí o último picape Corsa, ele é 1.6 do ano de, deixa eu ver aqui pra vocês, 2001, ele está localizado na região de Manaus, no Amazonas, bom, tem detalhes pra fazer, na parte do capô a gente consegue observar que tem alguns amassadinhos, lateral da picape também, né, tem detalhes de ferrugem pra fazer, de pintura, os pneus me parece que estão ok. Bom, na parte do interior do veículo, né, me parece que está tudo ok, o volante, o painel, bancos também, os bancos tá forrado, né, então não dá pra ver aí 100%, mas é isso, a parte também do assoalho, da carroceria, tá em ótimo estado, dá pra trabalhar tranquilamente. Na descrição ele diz que não aceita troca, que é boa de motor e caixa, a caixa de direção foi feita recentemente, suspensão tudo zero, ele fala que trocou faz uns 7 meses, que é só pegar e ser feliz, num valor de 12 mil reais. E bom, pessoal, foram esses os anúncios de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, e se você gostou, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, é muito importante a sua inscrição, que vocês deixem o like também, pra entender que vocês estão gostando, né, e trazer mais vídeos aqui pra vocês, pra me motivar também a gravar mais vídeos. E claro, deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber, nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo esse vídeo, pra que a gente possa estar interagindo com vocês, aqui nos comentários. E se você também quer ganhar abraço, né, comente aqui embaixo o que você quer o seu abraço, comente o nome da sua cidade, pra que eu esteja lendo aí o seu comentário no próximo vídeo. Agora, vou estar deixando os abraços pro pessoal que comentou lá no vídeo anterior. Bom, peguei aqui os nomes, né, dessa vez foram só três que pediu o abraço, mas, bom, muito obrigada pelo comentário de vocês. O primeiro aí foi o Gilmar, né, ele fala de Belo Horizonte, muito obrigada, amigo, pelo seu comentário, um grande abraço pra você. O segundo foi o Manuel Alexandre, ele fala lá do Rio de Janeiro, um grande beijo pro Rio de Janeiro, muitas pessoas aqui, né, são do Rio de Janeiro, que comentam aqui nos meus vídeos, muito obrigada pelo seu comentário, Manuel, um grande abraço pra você. E o terceiro foi o Thiago Alves, ele fala de Macaparaná, é isso mesmo? Macaparaná, é, isso mesmo. Muito obrigada pelo seu comentário, viu, meu amigo, um grande abraço pra você. E foram esses, pessoal, os abraços, muito obrigada aí pelos três que comentaram, né, que viram o vídeo até o final, que Deus possa abençoar muito a vida de todos vocês. E é isso, um grande abraço a todos, e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!